Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Mastercard Black Uniclass do Itaú. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Vamos falar então um pouquinho desse cartão, o Mastercard Black Uniclass, que o Itaú liberou aí. O Visa Infinity eu também pedi informações do Uniclass, por enquanto não tem, mas não descarta a possibilidade de ter o Visa Infinity também no Uniclass. Então vamos à nota da assessoria de imprensa e passar para vocês os benefícios e se vale a pena ou não ter esse cartão Mastercard Black Uniclass. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Eu vi a seguinte pergunta, quais são os diferenciais do cartão Mastercard Black Uniclass? A resposta foi, o cartão Itaú Uniclass Mastercard Black foi desenvolvido para atender uma parcela relevante de clientes Uniclass com perfil de alta renda. Entre os principais diferenciais do produto estão acesso exclusivo à Salavip Mastercard Black. localizado no aeroporto de Guarulhos. A isenção de três meses no valor da anuidade e três cartões adicionais gratuitos. Os clientes que contratarem os cartões até dezembro de 2018 poderão ganhar até 15 mil pontos do programa sempre presente, com o cadastramento do cartão nas carteiras digitais selecionadas da promoção. Fiz também a seguinte pergunta, qual será a anuidade do cartão? É possível parcelar as anuidades? Em quantas vezes e quais os valores? A resposta foi, o valor da anuidade do cartão Itaú Uniclass Mastercard Black é de 820 e pode ser parcelado em 12 parcelas de R$ 68,33. Mas o pagamento é isento caso o cliente tenha o valor médio de sua fatura mensal, mensal igual ou superior a R$ 8.000. O desconto vem aplicado de forma proporcional. Por exemplo, se o valor médio da fatura mensal for R$ 4.000, o valor da anuidade será reduzido em 50%. Qual o requisito mínimo para solicitar o cartão? Para solicitar o cartão Mastercard Black Uniclass é preciso ser cliente Itaú Uniclass e ter crédito pré-aprovado. A solicitação pode ser feita via internet? O cartão está disponível para qualquer cliente do Itaú Uniclass ou Personal IT? A solicitação pode ser feita nos canais eletrônicos de atendimento, como o Internet Bank e o aplicativo Itaú Mobile Bank. E como gerente? Apenas clientes Uniclass podem solicitar este produto. Como pontua este produto? Quais são os programas parceiros? A cada dólar gasto no Itaú Uniclass Mastercard Black, o cliente recebe 1.8 no programa sempre presente, podendo transferir os pontos acumulados para os principais parceiros aéreos, como azul, múltiplos, esmaios, na proporção 1 por 1. Então, esta foi a nota da assessoria de imprensa passada para nós aqui do canal. Os benefícios do cartão, para quem adquirir até dezembro, 15 mil pontos é um belo de um benefício realmente. A anuidade não destacar a 820 em 12 parcelas de 68 e podendo ficar isenta se você gastar 8 mil reais por mês. E a pontuação 1.8 está equivalendo a pontuação 1.8, já não é muito agradável por um cartão Black, já que os seus rivais pontuam 2 até 2.2 por dólar gasto. Acesso à sala VIP Mastercard Black, todos os cartões Blacks têm. E acesso ao programa Priority PES, também este cartão tem. Comparado aos demais Blacks, não é o melhor, mas ele bate, por exemplo, o Mastercard Black do Safra. De antemão eu já falo para vocês isso, que ele ganha do Mastercard Black do Safra, que paga 1.5 por dólar gasto. E já o Uniclass com 1.8. Porém, tem cartões que não pontuam nada. Que aí é o caso do Mastercard Black do Banco Inter, que a anuidade é isenta, mas também não tem problema com utilidade. Então, o Uniclass aí, ele é um belo de um cartão, mais uma vez, um cartão bonito por sinal, para a categoria alta renda. E tem os seus benefícios da bandeira Mastercard, como seguro de viagem, garantia estendida, seguro de bagagem e outros seguros mais e outros benefícios mais da Mastercard. Então, eu vou fazer uma comparação logo dos cartões Black, colocar o Uniclass aí no páreo e verificar que ranking que ele aparece aí dos Blacks, tá certo? Este foi o vídeo de hoje, referente ao Mastercard Black Uniclass. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para o pessoal de Brasília, pedindo um abraço, estou retribuindo para todos vocês aí o abraço, tá certo? A galera de Goiânia, ligados aqui no nosso canal. O pessoal de Manaus. Manaus, ligados aqui no canal também. O pessoal de Fernandópolis. Um abraço a vocês aí de Fernandópolis. E o pessoal de São José do Rio Preto, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!